A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? A música que tu ouves, o que é que se diz sobre os anos 90? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É isso aí, baby 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 É isso aí, baby